O que a gente indica para as pessoas que querem manter o peso e que querem fazer uma refeição saudável? Frutas e verduras, né? Sempre precisa de uma proteína de origem animal, que pode ser até o próprio ovo, né? Ovo, ele é uma proteína barata, né? E uma proteína completa. Se a pessoa está pensando nos músculos, no culto ao corpo, a clara, né? Agora, se a pessoa quer aproveitar o integral desse produto, clara e gema. Em que forma? Na forma de ovo poché ou mesmo na forma de omelete. Qual é o segredo do omelete? O segredo do omelete é usar de preferência uma frigideira antiaderente. Não precisa pôr óleo, né? Nesse seu omelete, você pode colocar queijo, você pode colocar tomate, você pode colocar cebola, né? Mas óleo, ele não precisa. Ele pode ser feito com óleo saudável, barata e extremamente nutritiva essa proteína. E qual que é a diferença deste ovo para este ovo? Em termos de propriedades nutricionais, são iguais. Agora, dependendo da raça da galinha, né? Da espécie da galinha, tem umas que tem a coloração da casca mais branca e outras mais escuras, né? Mas em propriedades nutritivas, tanto faz. Tem pessoas que gostam do ovo jumbo, né? Ele é mais pesado. Mas um ovo jumbo ou um ovo normal, ele tem as mesmas propriedades em 100 gramas.